Fala galera do canal AraraBunnyTV, tudo bem com vocês rapaziada? Vamos começar mais um vídeo hoje, vídeo top, esse mês de setembro Vamos estar fazendo aqui vários vídeos sobre rações Que é um dos principais assuntos que vocês sempre tem nos perguntado aí Então vou fazer alguns vídeos falando sobre rações Espero que vocês gostem, espero que ajude bastante vocês esses vídeos aí galera E não vou perder muito tempo então na introdução aqui desse vídeo Já vou começar falando aí que o assunto de hoje são as três rações mais vendidas Então é isso aí, se inscreve no nosso canal, deixa um like e vamos para o vídeo Galera, como eu disse no início, hoje nós iremos falar sobre as três rações mais vendidas E por base eu vou estar tirando aí do site da Pets E eu separei as três rações mais vendidas por eles aí Para a gente estar fazendo uma avaliação dessas rações E se realmente vale a pena a gente adquirir Lembrando que o principal foco desse vídeo é para as raças burros né rapaziada? Então esse vídeo vai ser muito útil para vocês aí E o que eu vou falar? Qual é o importante da gente falar que a gente utiliza tal ração? É a continuidade que nós vamos fazer dessa utilização rapaziada Porque não tem como a gente avaliar uma ração Se ela está fazendo bem ou não para o nosso cão Se a gente dá por um curto período de tempo Então o ideal é quando nós formos utilizar uma ração A gente avaliar bastante o preço, a nossa condição Saber bastante do nosso animal, o que ele precisa Que aí sim nós estaremos escolhendo uma ração que caiba no nosso bolso Que seja boa para o nosso animal E que nós estaremos utilizando ela há bastante tempo Até porque não é interessante a gente ficar sempre fazendo a troca de ração Porque o organismo do animal não se adapta Então quando está se adaptando a uma ração Então já vai trocar, então já desregula tudo Então fica complicado Então o ideal mesmo é nós estarmos fazendo um estudo antes Vendo, poxa, essa ração aqui tem sempre mantido o mesmo preço Não costuma aumentar muito ou abaixar muito Sempre encontro ela nas lojas disponíveis perto da minha residência Ou onde tu vai fazer a compra sempre está disponível É interessante a gente estar vendo isso Para a gente sempre estar mantendo uma continuidade Que aí sim nós vamos saber no que vamos precisar suplementar No que os nossos animais estão precisando Às vezes nós trocamos de rações, mesmo sendo rações boas Mas o desequilíbrio que causa na flora intestinal do animal Acaba fazendo ele sofrer algumas reações Então às vezes não é nem culpa da ração É culpa de bastante troca Entendeu? Então vamos lá Já falamos bastante agora Essa introdução que precisa ser falado Que vocês precisam saber E vamos lá começar pela terceira ração mais vendida Lembrando que é pelo site da Pets Depois iremos fazer um novo vídeo aí Com as três rações que eu acho melhor Para a gente, para as nossas raças Então tá, mas esse vídeo aí são das três rações mais vendidas E vamos para a terceira E em terceiro lugar no site da Pets Ficou a ração Eco Pets Da Farmina Essa ração tá custando R$218 É uma ração premium Então eu achei até que é uma ração que tá com preço um pouco elevado Encontramos rações aí melhores Com preço um pouco melhor No próprio vídeo de hoje vamos estar vendo uma ração bem melhor do que ela aí Segundo os níveis de garantia E por um preço melhor Devemos avaliar tudo isso, galera Então vamos lá Essa ração Eco Pets Ela é premium Ela tem 22% de proteína E o seu extrato etéreo é de 9,5% Lembrando que no extrato etéreo Está algumas fontes também de energia para o seu animal, galera Parte de ômega 3 também conta lá É uma parte bem importante da ração Sua matéria fibrosa As fibras dela é 3,2% E ela possui um quilo de ração 3.440 calorias Então é bem importante a gente ressaltar isso A quantidade de calorias Porque é o que vai manter o seu animal com aquela sensação de satisfeito A parte calórica é bem importante também Lembrando que em excesso vai trazer uma obesidade, né? Então a gente tem que estar avaliando bastante isso Avaliar o peso que o nosso animal tem E qual é a porção indicada para ele por dia Em segundo lugar Foi a ração Gram Cruz Choice, galera É uma ração que também tem 22% de proteína 10% de extrato etéreo Matéria fibrosa de 3% E a caloria de 13.440 gramas por quilo Lembrando que a origem das proteínas Dessas duas rações aí Principais fontes de proteína dela É farinha de vísceras de frango Farinha de carne e osso Então tem algumas proteínas aí Que seu animal não vai absorver muito bem A origem da proteína Ela é muito importante É o que vai classificar a ração em prêmio Super prêmio Se a ração é stand A ração de entrada aí Então quanto melhor a qualidade da proteína A origem da proteína Melhor classificada ela vai ser Lembrando que eu sempre indico aí Para a raça American Bunny A ração super prêmio Porque tu evita o seu próprio desgaste De estar fazendo uma suplementação ou não A melhor origem de proteína Está na ração super prêmio Os melhores componentes Então sem contar que é uma ração Muito bem balanceada né E hoje em dia eu não suplemento meus animais com nada A não ser na fase de gestação Tirando isso não utilizo Mas lembrando Essas rações aqui são prêmio E não é por isso que elas vão ser uma má ração Tu vai ter que saber a necessidade do seu animal E contudo vai talvez vai precisar de fazer uma suplementação do seu animal Tem raças galera que essa ração aqui vai atender muito bem Não é todas as raças Eu falo isso daí devido a especificações da raça American Bunny É de um pitbull Entendeu? São raças exigentes Tem a massa óssea bem robusta Então precisa Precisa de uma alimentação boa Porque o seu animal está sempre bem bonito Bem tratado Agora tem raças não Tem raças que exigem menos Tu tem um puldo Que é um animal Poxa A diferença De uma pata De um puldo Com a pata De um American Bunny É enorme Então É um animal que precisa De muito menos É Quantidade nutricional Muito menos Do que Do que um American Bunny Do que um pitbull É um animal Que o gasto de energia dele No dia É muito menor Então Por isso que eu estou falando Ah Quando eu falo de suplementação É visando sempre a nossa raça Que a gente cria Os American Bunny Os pitbulls São raças um pouco mais exigentes Então Por isso que eu falo Então Para a gente aí Talvez Uma ração Que vem Que tem a farinha de osso É uma proteína Que o animal Não vai absorver tanto Tem Para bater a quantidade De proteína Para ela ser classificada Como um prêmio Mas Nem tudo ali O animal vai absorver Vamos lá A segunda ração Foi a Choice Ela está No valor De R$157 Em média Então Já está Um valor Bem abaixo Aí Um bom valor Que dá para você pagar Precisar de fazer Uma suplementação Você vai ver O que realmente precisa E acho que não sai tão caro Acho que é uma É um bom custo E benefício Hoje em dia Enquanto uma ração Botar aí A premia Está saindo Mais de R$300 Você poder pagar R$157 Às vezes Pode valer a pena Agora está Tudo depende Bastante De você também O seu tempo Se você tem tempo Para estar avaliando O seu animal Se você está sempre pronto Ali Ah O animal Apresentou Isso aqui Diferente Dá tempo Eu tenho tempo Para estar Examinando O meu animal E vamos logo Para o primeiro lugar Esse primeiro lugar Não é à toa A gente vai ver Drasticamente As diferenças Em relação Às outras duas reações Que eu falei Primeiro lugar Que dá mais vendida É a Golden Fórmula Golden É da segunda linha Da Premiere Ela está saindo No valor De R$176 Tem a proteína De 26% Estratetério 7% Matéria fibrosa 6% Caloria R$3.573 Então É uma ração Que a gente vê Uma quantidade De proteína Já bem elevada A caloria Dela também Já é um pouco maior Matéria fibrosa O dobro Das outras 6% Também dá A sensação De satisfação No cachorro As matérias fibrosas As fibras Ela Os principais Componentes Origem da proteína Dela É a víscera De frango Tem outros Mas ela não tem A farinha de osso Então Eu também Concordo Com esse primeiro lugar Acredito Que é Das três Que eu falei Para vocês Acredito Que é a melhor Ração Mesmo Eu Se fosse Aconselhar Vocês Entre essas Três Com certeza Ficaria com o primeiro lugar Com a mais vendida Que é o Golden Formula Então É isso Galera Esses foram Os três primeiros lugares Os três primeiros lugares Em segundo Eu concordaria com essas Três opções de vendas Então é isso Fica com esse vídeo De ração Por aqui E eu vou trazer No próximo vídeo As três Rações Mais baratas Para a gente dar Para a raça American Bunny O que vocês acham? Então vai ser aí Galera Um vídeo interessante Também Vou trazer aí Vou estar pesquisando Trazer três dicas Top Para vocês Valeu Um grande abraço Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo